O salário mínimo do brasileiro deveria ser quase cinco vezes maior do que é atualmente. Pelo menos é o que mostra um levantamento do Departamento de Estatística e Estudos Econômicos. A Soraya Lawande chega ao vivo ao Jornal da Manhã com informações para a gente. Bom dia, Soraya. De qual deveria ser o valor de acordo com essa pesquisa, então? Oi, Lívia. Bom dia para você, para o Tiago. Bom dia a todos. Bom, de acordo com o levantamento do Diese, o salário mínimo ideal deveria ter sido, no mês de agosto, de R$ 6.390. E isso equivale, como você disse, a 4,84 vezes mais do que o salário atual, que é de R$ 1.320. Esse valor, segundo o Diese, seria necessário para suprir todas as demandas de uma família de pelo menos quatro pessoas. Houve uma queda em relação a agosto do ano passado, então, quando o salário mínimo deveria ter sido de R$ 6.298,91, de 5,20 vezes maior do que o salário vigente na época, que era de R$ 1.212. Para fazer esse cálculo, o Diese levou em consideração o preço dos alimentos básicos de 17 capitais brasileiras e a própria Constituição, que diz que o salário mínimo deve ser suficiente para suprir as despesas de um trabalhador e de sua família com demandas como alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, transporte, lazer e também previdência. E o preço da cesta básica em 16 das 17 capitais pesquisadas caiu. Natal registrou a maior queda de 5,29% e só em Brasília os alimentos ficaram mais caros, em média, 0,35%. E só para a gente fechar uma das informações até interessantes desse levantamento trazido pelo Diese, para comprar uma cesta básica, o trabalhador, ele que ganha ali um salário mínimo, ele deve trabalhar em média 109 horas e 1 minuto. Esse tempo caiu em relação ao ano passado, no mesmo mês de agosto de 2022, quando a jornada média era de 119 horas e 8 minutos. Sorayla Wand, eu te anunciei dizendo vamos lá para Brasília. Me esqueci que você está aqui em São Paulo, mas a informação é de âmbito nacional. E é bom a gente lembrar, inclusive, que além dessa defasagem do salário mínimo que você trouxe segundo esse levantamento para a gente, chama a atenção também a defasagem da tabela do imposto de renda. O presidente Lula já iniciou um processo de correção para tentar aliviar essas distorções com a ampliação da faixa de isenção, mas ainda estamos longe de alcançar um patamar aceitável que não traga prejuízos financeiros para a população brasileira. Daqui a pouco você volta aqui de São Paulo com mais informações para a gente.